Olá, eu sou o Miguel Andrade. Olá, eu sou o Marcos Nunes. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Dolce Vídeo. Ou não, né, já que a Maradona já te ensinou muito boa, né, bem desamiladável para quem gosta de novela. Não é, Marcos Nunes? Verdade. É cada vez mais forte o Disque Me Disque que a Globo irá produzir um remake de Vale Tudo, obra-prima de Gilberto Braga de 1988, não é? Já reprisada, tem no Globoplay, tem DVD, porém eles querem fazer uma nova versão. Então, com muita dor, nós brincamos hoje em criar um elenco imaginável para os principais personagens. Quem de hoje em dia poderia ser a Raquel, a Maria de Fátima, o Ivan e principalmente a Odete Roitman? Hum, Celina, hum... Como é que eu puder fazer uma coisa dessas, Fátima? Se eu não tinha o direito de entrar em casa com gente que você não conhece? Para você o que acontece, eu ouço desafiar o Dead Roitman. Boa noite, meu amigo. Bom, e é absurdamente difícil realmente pensar nesse elenco, né? É, eu tive dificuldades para organizar um elenco do peso, do gabarito, enfim... É meio assim, ó, a minha... É tipo, eu estou entre o meu elenco dos sonhos, ou com o elenco que possivelmente será, sabe? Nem todo mundo é alguém que realmente eu queria, mas... Mas tá, precisa colocar outra linha... Mesmo sabendo que quem está andando da TV Globo, vai ter Giovanna Antonelli e a Juliana Paz em algum papel, em algum personagem. Em alguma coisa. Ou até em mais do que um papel, isso. Talvez como a vó da Mia Gotti. É, não sei. E outra coisa interessante, né? Que é levar em consideração as idades, né? De que as atrizes tinham na época, de que as que a gente quer, tem hoje. Então, meio que releve isso, tá? E também tem aquela coisa que a idade que tinha naquela época, para a idade que tem hoje, uma pessoa de 40 anos não parece uma pessoa de 40 anos hoje. Já era uma senhorinha, se fosse naquela época. Ah, então, vale a pena colocar em papéis do que era moça, alguém com mais de 40. Até pelo know-how, pela violência artística e tudo mais, né? A gente vai começar por quem? Por quem matou. A gente vai começar pela Leila, que foi a Kassia Kiss. A chata Kiss. Ótima lá atrás, né? A gente não pode falar esse nome, isso aqui é... Queimou firme, né? Enfim. A Leila. A Leila, né? A Leila. Bom, a Leila é um personagem incrível, que no começo da trama, imagina que a trama toda é uma... São pontos. No começo da trama, a gente sabe o que ela vai fazer no final, né? Mas no começo ela tá lá na outra ponta, né? Ela é a ex-mulher do Ivan, que cuida do menino. E que no início, ok, ela é da posse médica. Ela tá lá no canto, né? É... E ela rebola muito até chegar... Não parece que vai tomar aquela proporção, né? Ela vai pegar aula de etiqueta com a Maria de Fato, tá legal. Então, eu acho que a Letícia Colim, ela tem um quê de desequilibrado, de quem daria três tiros. Obviamente que não vai ser a mesma assassina, eu acho. Mas a Letícia Colim, pra mim... Seria a sua Leila. Ela seria a minha Leila. E pra você? Pra mim, a Leila e Moraes. Eu acho que seria uma Leila bem legal, porque ela também tem esse aquele desequilibrado, quando ela faz uma desequilibrada. A Leila e Moraes, ela já bateu em criancinha, né? Não, 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 não. Quer dizer, ela daria três tiros de uma idosa. Também poderia ser treto, poderia. Tá. Agora a gente vai pro marido da Leila, né? Lá na frente. Que é o Marco Aurélio, o Scroft, né? O ex-marido da Leilinha, né? Ex-gênero da Dante Rothman. Que é todo metê ali. Na empresa e dá no pé. Ele é um vilão, um dos principais vilães. Ele é um Scroft, né? Quem você imagina nesse papel? Eu imagino o Emílio Dantas. O que é o Emílio Dantas? O Emílio Dantas, ele fez agora o Vai na Fé. Ele era o vilão de Vai na Fé. Eu não sei, ele é sempre vilão. É, acho que ele era um bom... Se ele fizer alguns pontos abaixo, né? Que geralmente ele faz... É, ele é bem exagerado. Mas eu acho que cairia, assim, um bem, um papel desse pra ele. Diomofóbico. É, tipo assim, imagina. E aí, quando ele consegue ser escroto, ele consegue mesmo. E o seu? Bom, pra mim, eu ia prestar uma homenagem ao Cássio Gama do Meio. Ao Cassiano Gama, o Cássio, meu filho. É, velho. Ao Afonso Almeida, né? Agora eu colocaria ele como Marco Aurélio. Hum, melhor. Agora que ele tá a Marisá, ele com o Strauss. E ele realmente também tá com o tipo de interpretação mais curtida. Eu acho que ele daria um bom escrauto, inclusive casado, correntista, 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 mais jovem. Eu acho que... É bem isso. Funcionaria assim, cara. Legal. Né? Agora a gente vai de Selina. Selina que é a irmã boazinha, granfina. A irmã da Odette Rotman, que a certa altura, ela vai... Ela vai ser a primeira da família, né? Ao não cheirar bem a mulher de fato. Que vai olhar e falar assim, hum, essa menina não me cheira bem. Que troca o sofá. Que troca o sofá. Que não é isso aí que vai me olhar. O que você imagina? Eu imagino... Eu fiquei muito na dúvida. Acho que Selina... Ela parece ser uma personagem fraca, mas ela é importantíssima. Trama inteira. Da trama toda, conforme ela vai descobrindo as falcatrões da Maria de Pátio. Ela que vai caindo a ficha. Então, tipo, você acha ela de suma importância. Apesar dela... Ser bem a bobinha. Ela trancou o sofá todo, Selina. Ela é a madama. A fofa o cabelo... Mestre as périlas, a fofa o cabelo simétrico. E ela foi feita pela gloriosa Natalia Tira. Natalia Tira, gigantesca, maravilhosa. Eu acho que a Malu Madher daria uma boa Selina. Sei lá. Será? Mas vale muito grande pra ser determinada de um nível muito alto. Então, mas é. Mas a Natalia também era muito grande. E ela fez uma Selina formidável. Eu passei a conhecer a Natalia a partir da lista, Bia. Eu não sabia quem era ela. Ela era criança. Em 38. Então, eu não lembrava. Eu não sabia que ela era a velhinha do Titi Tira. Dos Titi Tira. Ela era muito caracterizada. Ela era velhinha. Então, bom. A minha, já nessa nova versão, talvez em 2024. Quem sabe. Eu penso na Letícia Sabatella. Olha, uma boa. Que, aliás, é uma cria do Gilberto Braga, né? Que você tem um personagem... E ela também teve aquela pegada mais apática, né? É, apática. Que a Selina tinha. É, apática, mais contínuida. Boazinha. Um tom doce. Mas que pode firme quando... Brincarem com o meu sobrinho, querido. Gostei, gostei da Letícia. A próxima é a Elininha, né? A filha alcoólatra do Dente. Aham. E aí? Grigantes. Renata Sorrada aqui. As pessoas guardaram sempre muito humor, mas uma personagem bem trágica. Bem trágica. As cenas pesadas e tristes são... São pequenas. São muitas. As cenas engraçadas, icônicas, são poucas. Estou perto de todo o drama que ela... Ela tem um filho que o pai não deixa, né? Um filho... E bater a Renata Sorrada no sentido de... Poxa, quem colocaria os braços? Um filme dramático, né? Tem aquelas grandes embates com a mãe no final. É, brilhante. A própria... O Segal falou quando leu o texto. Caramba, como a gente vai... Sair daqui. Quem vai gravar e assorrar. Desenrolou, sabe? Então, o que você pensa? Eu pensei da Karine Telles. Eu acho que ela seria interessante como uma Eleninha. Acho que a Karine Telles, ela talvez até em outro personagem. Eu tinha colocado ali outro personagem, depois eu voltei atrás e falei assim, não vou deixar ela como uma Eleninha. Eu acho que ela tem esse peso dramático. Acho que ela encararia uma Eleninha, uma pessoa alcoólatra. No Nike da Eleninha. Bom, eu penso um pouco mais jovem, como eu falei, as idades, né? Não sei, mas vai depender também das interpretações. Eu pensei na Sophie Charlotte. Ela acha muito jovem. Você acha muito jovem? Ela tem uns 30 e poucos. Por aí. Por aí. Então... Já pode chamar filho de 18, não? É. Pode. O Thiago. É. É que ela foi casada com o Marco. É, apesar que também se casada com... Ah, ainda sabe. Não tem nada, velho. Ainda sabe. O interesse dele pra galgar. Eu acho que ela também encararia... Mas eu acho... É muito lógico. Bom, precisamos pensar melhor. Gente, ó... É que a Eleninha também é icônica. Então você tem que chegar muito próximo de alguém que cairia de uma escada e levantaria... Rindo. Rindo. As gargalhadas. Ou alguém perguntar aonde se aproximaria. Tome meu bolso. E isso tudo com o teor icônico, mas é trágico o que tá acontecendo com a pessoa. A pessoa tá humilhada. Ela tá acabando. Então... Precisa desse peso, né? Pois, velho. Mas... Ó, vamos pensando. Vamos pensando todos por ordem que a gente tá falando e vamos... É, vocês podem dar... Não podem não. Vocês comentem embaixo o que vocês imaginam. Ah, gente, a gente sabe que absurda a ideia. Tomara que não. A gente sabe que é um horror. Lê, lê, lê. Não é isso. A gente tá brincando, imaginando. Fazendo um exercício de imaginação. Tá bom? Verdade. Bom, a seguir nós teremos o César. O César é um dos vilões, né? Ele é o quê? O modelo é que já passou da idade, né? Já não é mais um novinho assim. É, ele... E ele também é um dos que comandam a trama, né? Ele ganha a vida como bichê também, né? É, mas... Lembrando que naquela época, até pela censura, ele fez uma revista de sacanagem, mas eles falavam bem... Talvez, quem sabe, numa versão mais... E eles se valvem, comandam... Ah, é. Isso pode ser mais paro, né? Ele fazia pornôzinho, ele podia ter um molifãs. Quem é o seu? Eu pensei no Kawaii. Kawaii é muito bom, hein? Pro... E ele já ficou com a Mia Falcão no final também, né? Tal dele. E ele era jovem. Ah, Mia Falcão. Hoje em dia, ele pode até estar melhor ainda. Ah, sei. Eu acho que ele amadureceu. Eu acho que... Quem rola? E com você? Rafael Cardoso. Eu acho que é bem a cara dele, César. Eu acho que é bem a cara dele. Eu lembro dele muito ir lado a lado, porque ele foi bem dúbio, né? É, ele fez lado a lado. Ele era o gananzinho doce, mas falando que ele era o gananzinho doce, ele se mostra... Um canalha. Um canalha. Eu acho que pela idade que ele tem hoje, talvez ele, pelo biotipo dele também, acho que é muito parecido com o Richerien daquela época. Ah, não? É. Você vai fazer o biotipo, sabe? O homem musculoso. Pois o Richerien era meio índio, né? Tinha ele escuro, meio... Mas ele era... Tinha um corpo incrível de modelo... Ah, claro. Tinha coisa que o Rafael carrega também. A Cavalta do Cláudio. E eu acho que a idade propicia a coisa, assim, sabe? Dessa coisa de modelo saindo da idade de modelo e caindo na decadência, sabe? Eu acho bem legal isso. Agora, Marcos, quem você escolheu para dar Afonso Almeida? Foi Almeida. Aí eu acho que aí a gente... Humberto Carrano. O Carrano. Ah, não tem outro. Eu acho que ele seria o Afonso Almeida. O Afonso Almeida. Gostaria muito de ver ele. Ah, mas de novo, gente. O Afonso Almeida de antes, ele também estava em tudo. Ah, eu acho que é... Eu acho engraçado, assim, eu leio muito o Twitter, o X, né? E esses personagens, ah, mas de novo, ah, ele de novo me batou. Ah, não, gente, mas sempre foi assim. Ah, eu acho que é essa graça da trama, tipo, que... Eu acho que é... Eu acho que ele sabe o seu, o meu caso, que eu nem sabe em todas as novelas. É, eu gostaria muito de ver o Carrano falando. Você quer ver, gente, o papo, o que é que ele fala? Eu não transo violência. Ah, você não transo violência. Gostaria muito de ver. Nossa, é verdade, imagina o Carrano com o arrebano. Ou o Rafael Cardoso. Não é, não. É o Arbano, imagina do Caracara. Tá, então tá. Próximo, Solange. A minha Solange é a Marjoristiano, com certeza. Acho que ela tem muito cara de editora de moda. Eu acho que ela faria bem por causa da Chery. Bom, eu pensei... Primeiro eu pensei na Bela... Na muda, na Bela... Porém, muito nova, tem que ser uma férmodeira, ou coisa nova. Eu tenho uma carreira... Então eu pensei na Camila Pitanga. Camila Pitanga. Também, na Real, não foi modelo, também. Então eu consegui imaginar ela com o Carrão. Ela... Foi um casal bonito. Um casal bonito, né? Eu pensei, tipo, assim, justamente... Tem que ser uma pessoa melhor, como a gente fala. Quando eu pensei na Marjoristiana, eu justamente pensei ela com o Carrão, também, que seria um casal legal, assim, de ver juntos. E ela sabe ser sofisticada quando quer. É. Então... Então eu colocaria a Pitanga como o Solange. Chery. Chery. Adoraria ver... E você é a Marjoristiana. Isso. Ivan. Ivan, gente, é o ex-maírito da Leila, o pai romântico da Raquel, né? Que foi o Antônio Fagundes. Na primeira versão. Na primeira versão. O meu Ivan... Quem é o seu privado? De novo eu vou falar? Fala você agora. O meu é o Fábio Assumpção. Eu acho que ele seria um boi, Ivan. É, eu não consigo... Não pode dar a forma sensível. Nossa, aí é trilha, hein? Então tá combinado, é legal, é legal, é legal, é... Sobe uma música que eu já sei. Cara, de Vale Tudo, eu fico indignado quando eles me apresentaram. Na Amor de Mãe, ou... É... É... A gente não quer... Não, é Vale Tudo. É, não dá pra usar. Essas músicas muito icônicas, que foram de novelas icônicas, elas perdem um pouco o sentido em outras. Essas novelas, né? Ah, nossa, vários exemplos. Ah, mas vocês são caretas, só. São, né? Nossa, que a gente viu várias vezes. Vale Tudo de Muitas Vezes. Essa música que eles estavam falando, que é do Gonzaguinha, na Vale Tudo, ela é mudança de tempo. Ah, tá bem. Ela faz... Ela faz... Ela faz a... Ela faz as... Ela faz as transições... Vende o seu ouro... É... Ela faz todas as transições de tempo com essa música. Mesmo quando a Raquel chega lá na frente com a paladar... Gente, olha... Isso conta, 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 porém... O que tem... Assumir essa bronca... Os sapatos maiores com o pé... Por favor, hein? Resolvam essa barrigona horrível que tem quando a Raquel fica rica... A novela... Tchum! Para ali. Durante umas semanas. Quando a novela chega a pegar fogo, ela dá uma boa parada ali. Acho que o principal defeito da Raquel pra mim é isso. Essa barriguinha que tem ali no começo, né? Não sei se é bem começo, né? Na hora que ela fica rica. Tá chegando. Bom, o meu Ivan... Quem você falou que é Ivan? Fábio Soussão. Fábio Soussão. Pra mim é o Benício. O... O Ivan, originalmente, foi o... O Fábio... Que era outro ator também, assim como a Liga Bronde, vinha lá de trás. Fazendo várias... Desde... Dancing Dead tava pra tudo que era lado. Então, repetir o Benício, eu acho que o Benício hoje em dia tem mais idade do que ele tinha. Mas... Atores são atores, né? Quem sabe... Eu acho que uma boa caracterização serve pra isso. É, eu acho que um homem beirando os 50 equivale a um homem beirando os 40 naquela época. Sem dúvida. Trinta anos atrás, então... Sem dúvida. Eu gostaria de ver o Benício. Como o Ivan. E agora? Quem quer? Eu tô imaginando ele nos corredores da TCA da empresa. Bom, agora, gente... Maria de Fátima, vamos? Quem que é só Maria de Fátima? Ó. Bom, pra mim, é uma atriz... Maria de Fátima, gente, que é uma das vilãozinhas, né? Que foi a Glória Pires... Fantástica da Glória Pires. Papel da vida, né? A menina que vinha lá de Docidez... Papel da vida. Atriz fantástica Gilbertiniana Normalmente quando eu vejo Os palpites, desde que surgiu Essa notícia eu vejo alguns palpites E a maioria deles eu não concordo Por quê? Porque a Maria de Fátima Ela não é um personagem solar Ela não dá a cara a tapa Ela não é a vilã Que vai bater Ela fica no submundo Ela fica na sombra, ela é sorrateira Ela não pode ter luz Ela não pode ser uma atriz forte Ela não pode falar alto Poucas vezes que ela fala alto, quando ela fala alto Ela tá no tapa Então tem que ser alguém mais Eu pensei em Matisse Que eu amo, mas que ainda não teve A grande chance dela Que é, vou até ler o nome dela Camila Mardila Que naquele filme que olha Ela volta, ela é a Jéssica, filha Da Regina Casé E no Amor de Mãe Ela acaba sendo assassinada Ela já fez novela Em Amor de Mãe Ela namora o Britz O Britz Ah, sei Ela é bem boa Ela sabe o seu Eu acho legal essa maioria de Fátima Difícil Muita gente Eu acho mais difícil a maioria de Fátima Exatamente por todas as nuances E eu concordo com o que você disse Sobre o personagem Sobre o personagem ser mais austera E tá no submundo E tá tipo Só a tela A Maria de Fátima Ela age Mordiscando os calcanhares da galera Todo mundo que vai ajudar ela Acaba se ferrando E ela é cínica Ela é irônica Então eu acho Você não vai ver música ao vivo? Ai que pena Eu tô sem minha salfona Tem que dizer assim O que você pensou? Eu gosto muito Da ideia da Maria de Fátima Ser a Letícia Colim Que é que eu acho Que seria a Leila A Leila Eu acho que a Letícia Colim Eu acho que ela O oposto do que eu falei Ela é muito forte Mas eu acho Que ela consegue Mas eu acho que ela consegue Encarnar uma personagem Sorrateira Coitadinha Cínica Coitadinha Mas cínica Interesseira Mas ó Pobre menina Que foi pensar O de Foz do Iguaçu Pra virar o modelo Eu acho que Meu Que me deu o casamento É Eu acho que E eu acho que ela Cairia Muito levante A relação Humana Com a fama É tão diferente Hoje em dia Eu não sei onde Isso vai parar As pessoas não querem Mais essa fama Assim Verdade As pessoas não se identificar Hoje elas montam Elas compram Seguidores Elas vão parar Na fazenda Ah Pelo que a gente Tá vendo Não é Tipo é algo fácil Ser famoso Não sei Onde isso Isso vai parar Porque a gente Vai entrar no ponto Também Que eu tenho Lido E observado Bastante As pessoas Elas estão Achando que Agora é a hora De colocar Uma negra Como Raquel E uma negra Como Maria de Fátima Porém eu acho Que isso já vai contra A essência da história Porque Já vai ter Um porém Pra ela não conseguir Emplacar como modelo Não porque ela Não tem talento Mas porque olha Porque ela sofreu racismo Porque as portas Se acharam A gente pode Se acharam Para ela Pelo racismo Então eu acho Que não Achei de ser Uma pessoa branca Mesmo E dentro do contexto É claro Que a gente vai achar Como discutir o racismo Eu entendo Essa sua ótica Acho que ela é Pertinente Mas eu acho Que pode ser Também Por outro lado Que Ela seja Mal caráter Mesmo Independente Acho que Se tiver um cuidado Da novela Não levar Para esse lado Será? Quem sabe Porque assim Gente Não esqueçam o seguinte A Solange Consegue entregar Ela como modelo Ela quer Ficar com modelo Mas ela não quer Acordar Ela fala Ela quer O marido Da outra Não Ela não quer Acordar cedo Ela começa a pensar De um jeito De ganhar dinheiro Rápido E ela vê E ela consegue Traforar O moivo Da outra A oportunidade É o Hotman Ela não quer Ela não quer Ela quer ter que trabalhar A questão É preguiça Ela fala Isso pra ele Ela quer Ela quer Dar pro cara rico Justamente Bom Folêmica E a menina Tem todos os traumas Por ser pobre Não consigo Né Eu acho que A Letícia Colim Tem aquela Coisa De De olhar Tipo assim Ai Fui pobre Ela cheira A Maria de Fátima Não sei Porque tem É Sabe Eu vejo muito Ela nesse papel Mas enfim A Colim Como Maria de Fátima É Eu vejo muito Ela nesse papel De invejosa De olhinho Dela brilhando Ela é muito bonita Então Mas Marcos Ela é super padrão Tem esse detalhe Não pode ser padrão Ah é A Glória Pires Ela era feia Para ser modelo Além de estudar Não tinha jeito O próprio César Fala a cara dela Você tem maior cara De pobre garota Tipo assim Não pode ser uma linda De olho claro Marcos Isso é padrão do Brasil Então Mas eu acho que Aí Eu nem vejo ela Com o olho claro Dela Eu vejo ela Caracterizada De uma outra maneira É Não vejo ela Eu gosto Da ideia Da Letícia Culli Agora ela topou Ser feia Eu gosto Da ideia Da Letícia Culli Pela atriz Que ela é Entendeu Eu acho que Ela encararia Muito bem Todo o cinismo Da Maria de Fátima Toda a ironia Da Maria de Fátima Eu acho que Ela encarnaria Não Eu acho que Para ser a Solange Não pode ser Uma coisa Ela tem que ser Mais angelical Que é a Marjoristiano Que ela vai chegar Na Maria de Fátima E vai falar As verdades E vai Mas ela vai ser Enganada Pela Maria de Fátima Ela vai ser amiga Da Maria de Fátima E eu acho que A Letícia Culli Não tem essa pegada Como uma atriz Gente, ó Eu já sei Eu acho que ela tem Uma pegada Como um vilano Eu tô vendo essa novela Desde 1888 Até eu Outra vez que a gente Assistiu Eu fui enganado Na Maria de Fátima Ela tava no hospital Com o filho Abandonado Com uma camiseta Mais velha que essa A gente tá toda Olha o Marco Eu falo Ai, coitada Nossa, eu não merecia E ela Vai e vende A criança E ela se enfia Primeiro no bordel O cara que tira a foto O cara que tira a foto Forgou Tá que par Não, não te pesa Não te pesa Se você nunca assistiu Outra novela Assista A gente tem na Globo Play Assista o original Tá ódio Vale a pena A gente pega Só uma cena E acaba vendo Quarenta capítulos Olha Foi muito louco É uma pena Abrir nisso Que já tá tão bom Tô engraçado Tem um texto tão bom Tão dobre Acho que E as Ai, os cacos Os atores Ai, porque é muito escuro Ai, porque é mais escuro Dane-se É da época Nossa, quando você Tem que vestir a roupa De quem tá assistindo Quem assistiu na época É isso gente Né Bom, vamos prosseguir Nesse mesmo O papel de Raquel Ai, que é o papel do pum do palhaço Que a gente não guarda as ondas Que é difícil de imaginar Gente De a gente escolher alguém pra esse papel Me vem em mente A cena quando A Maria Schott Vai tomar satisfação com ela E fala É, se você soubesse Não, você não sabe Se você não chegar na sua idade Só com a rua pra andar Se enfiou nessa alça Deu pra chorar Se enfiou nessa rua Tirando a gordura Que é um texto Parecido com a Milga De a John Crawford Toda a mesma Tirando a gordura Ai, pra que pegar táxi Mas de fato Vai de ônibus Esse jeito Você vai acabar com a futura Da mulheria Que seu vovó Teve a vida inteira Pra juntar Eu falo Que senão você não entende Mamãe Que às vezes Andar de ônibus É sempre mais caro E ela vai chorando Engolindo o choro Em vez das vizinhas Puxa Mas é muito louco Mas é muito louco Porque a Maria de Fátima Por mais que ela Passe a mãe pra trás Rouba Tem alguma coisa nela Que ela gosta Da Raquel Um sentimento Ali no fundo Não Que ela Ela tem aquela Não, Marcos Ela tem A consciência O que eu menos gosto É a sustitução família É a obrigação De gostar Ela fala Pra deixar Que quando eu tiver dinheiro Eu volto pra te ajudar Porque apesar de tudo Você é minha mãe Ela é tipo Apesar de tudo Ela abandona Ela deixa a mãe Na beira da Maria Ela não faz nada Pra ajudar a mãe Não faz nada Não faz nada Mas ela quer Transparecer Que ela se importa Com a mãe Tá, e quem que é Essa Raquel? Minha Raquel, gente É a maior de todas Do momento A Adriana Esteves Eu lembrei Daquela série Como é aquela série? Dos prédios Ah, sim Aquela velha Ela tava bem Boa Que o filho some A grande Adriana Esteves A grande Adriana Esteves Do momento Adriana Esteves Aliás A Adriana Esteves Poderia ser A Adriana Esteves Poderia ser O eleque inteiro A Adriana Esteves Aliás Ela faz figuração Na nograda original Venceu agora Quem que venceu A gente imagina As voltas Que mudava A gente imagina Que a gente cogita Ela pro papel Da namoradinha Do Brasil É E a maior ironia Que nos anos 90 Quando a Globo Insistia muito nela Ela teve esse título De nova namoradinha E era polêmica Naquilo Ela falava Não, a namoradinha Sou eu Inventem outro título Pra outra pessoa Lembra disso? Nos anos 90 E agora a gente cogita Realmente É um pouco mais velha Do que era A Raquel A Raquel Não é Como a gente dizia Acho que dava Uma mãe batalhadora Uma filha E vai sofrer E tudo mais A minha Raquel É a Isabel Teixeira Eu acho que ela Mandaria bem O que que é Isabel Teixeira? É Maria Bruaca Que fez produtora Ah sim Que tá agora No remédio Que elas puderam Acho que ela seria Acho que ela tem A essência De sanduíche Sanduíche Acho que ela tem Essa pegada Ai que ciúme Que dó Não é? Mas acho que ela Poderia talvez Ser uma Ela poderia ser Uma Raquel E com cabelão Também Sabe? E acho que Por ela Ela combina muito Também Ser uma Não é? Não é? Não é? Mas tão forte Então é que tá Gente Eu acho que Isso é um grande problema Acho que o grande problema Dos atores De hoje É tudo muito Estridente Ai 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 É tudo maior Que os papéis Maior que as novelas Maior que as obras E naquela época Não Parece que as obras Levavam eles Eu tô viajando Nisso Eu acho que o texto O texto era mais Tipo assim Eu não consegui Imaginar Tipo essa mulher Gritando O papel que era tão Era mais Pra si Não sei Eu tô viajando Gente Eu acho que não Você acha que você não tá viajando Eu acho que tem razão Tem uma diferença De interpretar Hoje pra lá Mas eu já consigo Já consigo ver Hoje Hoje o conceito de novela A gente Tanto que tem tantos remakes A gente não tá mais No auge da novela Há 20 anos 20 anos pra cá A novela Então já faz a novela Ai É uma novela Ai novela Entendeu? Não é mais encarado Como Uma novela Antigamente Você Como tá acerrado Era esse dado Que você chegou lá Mas eu consigo Mas eu consigo imaginar Por exemplo Eu consigo imaginar A Letícia Collin E a Isabel Teixeira As duas Atuando Na cena do vestido De noiva Eu consigo ver A Isabel Indo em cima Da Collin A Collin Saca E agora Por último Quem matou Quem vai matar O peçonário De Hollywood Agora é o peçonário Eu Vou colar aqui Sabe que assim Eu acho assim Absurdo Mas São grandes as opções Tem a Isabel Claro que ele não vai chegar Dos pés Da Segal Da Segal Da Matrix Você Mas também A personagem É tão Gente A personagem Aparece capítulo Tal A novela Entende Desse primeiro capítulo Estão falando dela Você imagina Quem é ela Antes dela aparecer Eles vão construindo O monstro O texto Maravilhoso A gente já sabe Quando ela vir Ela vai ser Uma bruaca Ela vai estraçalhar Muito legal isso Vai ser monstruosa A minha A Dutch Heart E a Ana Beatriz Nogueira Boa Eu acho que ela encararia Muito bem A Dutch Heart Com todos os Decibéis Que eu A minha A Patriz Eu amo Desde o começo Desde que ela passou A primeira vez Paixão 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 Mas Até porque a época Não está para A Penis Mas novelas atuais Eu ainda não vi ela Em um grande papel Na Globo Uma grande vilã Talvez ela tenha feito Alguma vilão Numa coisa Ou no horário Das 10 Sei lá Mas nunca Mas não em uma pop Que é a Drica Moraes A Rola de Drica Moraes É forte A Violante Miranda De Chica da Silva Eu sei que ela fez Aquela do Carrasco Às 10 horas Daquela da Mãe da Unida Que ela ficou Pesada Então eu acho que ela Pedeceu uma boa Da Dutch Heart Ah Sei que eu quero Só falando Da Angel É Mas também Vai aparecer a Débora Block Ih gente Hoje a Débora Block Também A Beltrão A Beltrão Tem vários Agora Uma coisa que me chocou Nesses personagens A visualista aqui Gente Uma coisa que me chocou É Que já era Para os anos 80 Que eles vão ter que resolver Vão ter que Colocar personagens étnicos Realmente Raciais Mais diversificados Mas também Com mais idade Né Eu não Eu não achei Aonde se encaixa O Mairine Havash Nesse elenco Entendeu A vovó Piquitita Né Fim Isso é uma coisa Comunta As idades A Doutor Luz Você não tinha Que a Mairine Também tem essa coisa A mais velha Era a Timber Hoje em dia A Sabaterra Hoje Hoje A Timber tem 90 anos Tá Tá Mas eu falo Para aquela época A Timber era uma senhorinha Justamente Porque A Sabaterra Como 50 60 anos Por aí 50 Por aí É que as pessoas Hoje A dificuldade Por exemplo De você achar Atrizes Para competir Com O personagem É que elas não se parecem Com a idade Que elas tem hoje Né Elas não Deixa eu falar Quem que você vai colocar Tipo assim Sei lá A Torlone Talvez seria uma Modete Modete Ou uma Celina Ou uma muito velha Perto da Raquel Entendeu É Eu acho que É Eu acho que Uma Raquel Assim É do mesmo Ah não Mas a Raquel Vivaliza com a Eleninha A gente tem que ver isso A gente não pode deixar A Raquel vai disputar Com a Eleninha É Mas eu acho que Nessa parte Entre aquela coisa Tipo A imaginação A idade A idade Da personagem Feminina Ela pode Estar com homens Mais velhos Tem Não é quase nada É quase nada É tudo Somente sexo E amizade E quem você acha Que pode ser As personagens Da volta De Vale Tudo Ô Peraí Globo Vamos usar a cabeça Quer me dar um tempo Pode Gente ó Globo Eu sei que vocês assistem a gente Mas assim Nunca faz coisa que já deu certo Eu sei que vou fazer Que é parceira Agora a próxima Tá ótima a imagem Nunca faz Não tá nem velho Faz É tipo assim Mulher de areia Era cores Né Tinha sido Na topi Quinze anos atrás Pra ter branco Né Tipo Tem um porquê Não ia fazer agora Essas são boas Né Então por que Que ao invés De não faz Na continuação Um prequel O que teria acontecido É Depois Mas a gente fala Que acaba dando golpes Na Europa O que aconteceu com ela Ela ficou com o cara Casando Ela casou junto com o César Porque o César Era o namorado do cara E a TCA faliu? Não E a TCA faliu É a Eleninha Segurou Ou tá amanaçada É a Raquel Continuando a paladar Ou virou ministra Do 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 Eu sou topo Do palhaço Não sabendo Deixa quietos Clássicos E vamos na imaginação Tio irmão Folhinho de fazer Esse tempo inteiro Porque gente Vocês vão mexer Com a novela Do Gilberto Braga No auge De uma Enfim Do auge Do burbulho De democracia Quer refazer Refaz novela Que é cagada Refaz olho por olho É Refaz Sei lá Esperança Que é Esperança 2 Em Portugal É Terra Náutra 2 Na Europa Não é esse no ar Faz o que não deu certo Né E é isso A gente Apenas isso Esse vídeo vai ficar Espera que vocês tenham gostado Anotado Se você é da Globo Anotou Nossa Sua coisa Ó Da hora Ó Será que vai rolar Aquele colu Pensou a gente ver Tipo Olha O par As minhas ideias Pensou Pensou se vai acontecer Lembra Com o Dono Sá Não Ele pega Tipo assim Eu sou Maria de Fátima Com a minha Raquel Pensou É ruim As minhas ideias Imagina 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 Pensou se acontece Tem que acontecer Quando o Dono Sá Na Nova Pantanal Que as atrizes Quando se tiravam foto De Jumba Na praia Dos viachos Tudo cabeludo Isso acontece o mesmo Quando as atrizes Vem o início da praia Todas de Chapelão De palha Com o cesto Dela Mano Seco Está ali Dela Mano Seco Está ali Está ali Central Olha Dela Mano Seco Não Então é muito espiritada Não Pra aquela Não Dela Mano Seco Uma grande comediante Mas pra Não Dela Mano Seco Sabe o que ela faria bem? Olha Outro crime Leila Não mais Outro novela Ela faria bem uma Olha Faria Queira engraçada Uma A Linha Figueroa A Linha Figueroa De Palha A Linha Figueroa Se masturbeu A Linha Figueroa 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 Não consigo imaginar Debo da Seco E a A Não 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 Parou A Ciclaterra A Ciclaterra A Germistre A Ida Isso fica por uma Ooooooo Todos os papéis da Globo A Linha Figueroa Apaga em A Adriana E o Teipo Tá ótimo Grande Adria Dos Teipos Daqui a pouco Ela tá fazendo Sais com Seria, sentiu Sentiu O que ela Ela vai lá Minha Doce Na Varada Com Adriana E Bicha E ela é ótima Viva a Porcina Adriana E É Não Ótimo que já foi Não Não dá Não dá pra ser Raia dos Canto Ah, então é isso. Fica para o próximo vídeo, gente. Comenta aí os seus palpites. Até a próxima. Tchau.